Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Sente-se no seu local de prática. Mesmo que seja um cantinho simples da sua casa, do seu quintal, vá encontrando conforto e estabilidade na postura em que irá permanecer. Mantenha sua coluna alinhada. Repouse suas mãos sobre as suas pernas, com as palmas viradas para cima. Com bastante calma, reconheça a grandiosidade de tudo o que cerca você. Agora, em silêncio, feche os olhos. Mantenha sua coluna alinhada. Você consegue compreender a importância da sua presença nesse lindo planeta azul? Se você não fosse importante para o equilíbrio e para a manutenção da vida, certamente não estaria aqui. Sinta sua respiração. Sinta esse ritmo que pode sentir em seu corpo. Acalme sua mente para que a profundidade natural de seu espírito se manifeste. Desacelere e vá além do pensar para descobrir o tesouro de ser quem verdadeiramente é. Faça três respirações mais profundas e comece a revolucionar o seu dia. Mantenha-se conectado com a minha voz. Se conecte ainda mais com a sua respiração. Coloque um discreto sorriso em seu rosto. E relaxe todos os músculos dessa região. Permita que a partir do seu sorriso, todo o seu corpo relaxe. Legenda por Sônia Ruberti Mantenha sua respiração. Em um ritmo confortável e natural, expandindo seu abdômen ao inspirar e o esvaziando completamente ao expirar. Mantenha sua respiração. Seu corpo já começa a relaxar. Inspire. E expire. Observe tudo aquilo que vai e vem. O que surge e desaparece. Seus pensamentos. Sentimentos. Sensações. Deixa sua mente fluir. Como folhas sobre um rio que corre. Faça isso sem qualquer esforço. Mais uma vez. Vá além do pensar. A sua vida é um presente para o planeta. Desfrute de cada minuto desse dia da melhor maneira possível. Eu estou aqui com você. Por isso, não se sinta só. Nós estamos conectados pela mesma inteligência nesse exato momento. Sejamos gratos por isso. Seja quem você veio aqui para ser. Você é o seu tesouro. Você é o seu tesouro. Jamais se esqueça disso. Permaneça em silêncio. Permaneça em silêncio. Pelos próximos minutos. Até que eu volte a falar com você. Se inscreva no canal. Amém. 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 Muito bem. Movimente seu corpo lentamente e apenas no seu tempo. Abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. E espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Amém. 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 Amém.